Pessoal da Câmara Municipal de Alexânia, Goiás, vamos agora com questões da lei orgânica, tá? Três questões aqui pra vocês novidarem, tá? Eu tenho já material disponível, PDF da lei orgânica, lembrando que eu só trabalho com as leis do município, tá? No momento eu tenho um caderno de questões da lei orgânica. Ele está em promoção, tá? Vai comprar, fala comigo nesse WhatsApp, tá na sua tela. Ou também você pode mirar seu celular neste QR Code aí que eu indiquei pra vocês e falar comigo, tá? Olá pessoal, os materiais têm ajudado muita gente aí em decorrer dois anos e meio do canal, graças a Deus, né? Cada vez mais aumentando o número de aprovadas e quem sabe você não será o próximo, tá bem? Questão 50. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. O servidor público estável só perderá o cargo. Três casos, vamos lá. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado B. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa 3. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei federal complementar a assegurada ampla defesa Quais estão corretas? Pause o vídeo, escolha o item e eu voto em 10 segundos. Gabarito a ser marcado, pessoal, é a letra A, tá? Todas estão corretas. Tá bem? Temos o artigo 8.5 na sua tela. Após o vídeo, faça uma segunda leitura, que é muito importante. E eu vou para a próxima questão. 2. Ao servidor público eleito para cargo de direção ou de representação sindical São assegurados todos os direitos inerentes ao cargo ou emprego a partir do registro da candidatura E até um ano após o término do mandato Ainda que nas condições de supleite, salvo se ocorrer exoneração nos termos da lei 1. São assegurados os mesmos direitos até um ano após a eleição aos candidatos não eleitos 2. É obrigatório ao servidor público eleitos para direção de sindicato ou associação de classe 1. O afastamento de seu cargo ou emprego, sem prejuízo dos vencimentos, vantagens e ascensões funcional na forma que a lei estabelecer Estabelecer. Mark V para verdadeiro ou F para falsa Após o vídeo, escolha o item e eu voto 1. O afastamento de seu cargo ou emprego, sem prejuízo dos vencimentos, vantagens e ascensões funcional na forma que a lei estabelecer A questão pessoal é a letra B Não é obrigatório pessoal, isso aí é facultado Não tem nada de obrigatório, isso é facultado Facultado aos servidores públicos eleitos para direção de sindicato ou associação de classe O afastamento de seu cargo ou emprego, sem prejuízo dos vencimentos, vantagens e ascensões funcional na forma que a lei o estabelecer Última de hoje Nos cargos em comissão, fica reservado o percentual mínimo D para os servidores efetivos do quadro de pessoal A. 5% B. 10% C. 15% D. 20% Pessoal, o gabarito a ser marcado na questão 44 é a letra B, tá? 10% Artigo 76, a sua tela Nos cargos em comissão, fica reservado o percentual mínimo de 10% para os servidores efetivos do quadro de pessoal Seu parágrafo Em referidas nomeações, deverá ser observado principalmente o critério de eficiência Então, eu estou ficando por aqui Gostou do vídeo? Quer o material completo? Fala aqui no WhatsApp, tá? Material completo da lei orgânica para vocês Material com resumo, questões, fluxogramas Tudo para facilitar o seu estudo aí Ao invés de estar lendo e relendo a lei orgânica É um material já é autossuficiente, tá? Bem na prática você aprende E se cair em questão de prova você não erra, tá? Fique com Deus Tchau Tchau